Música Começamos mais uma transmissão com as principais notícias de hoje Infelizmente acabamos de perder um grande nome da música E deixa milhares de fãs em lágrimas Você vai conferir no nosso resumo de notícias Mas antes possível peço seu gostei para ajudar no crescimento do canal Feito isso se você é novo inscreva-se e ative a notificação para não perder os próximos vídeos A nossa primeira notícia envolve o ator Juliano Cazarré que pede orações aos fãs Ele está com 5 filhos doentes e desabafou aos prantos nas redes sociais E primeiramente quero saber de vocês Gostam do ator? Sim ou não? Opina nos comentários Juliano Cazarré é pai de 6 filhos e 5 deles estão doentes O ator voltou a atualizar os internautas e amigos sobre o estado de saúde das crianças Vicente, Maria Guilhermina, Gaspar, Estevam e Maria Madalena O famoso pediu orações para as crianças Sendo que Inácio é o único filho de Juliano Cazarré que não adoeceu Oi pessoal, bom dia! O Vicente está com sinusite e amidalite Então já entrou com antibiótico O Estevam está com o nariz entupido Ele acordou essa noite umas 3 horas e pouco da manhã E ficou acordado até 5 horas E quando ele dormiu, a Madalena acordou Gritando que queria água Estava muito mal, estou preocupado Juliano Cazarré contou ainda Que precisou ficar acordado a noite toda Mas que estava pedindo a Nossa Senhora Para proteger a sua família e Deus Ele ainda disse que ia sair para correr um pouco antes que os filhos acordassem Juliano Cazarré comentou que alguns dos filhos certamente não poderiam ir à escola Pois não estavam bem de saúde Segundo o ator Inácio e Gaspar, estavam melhorando e talvez pudessem ir Rezem por favor um Pai Nosso, uma Ave Maria Para a criançada aqui em casa Ficar logo bem dessa gripezada Pediu o famoso Ele fez questão de agradecer as orações E mandou um grande beijo para os fãs A última terça-feira o ator usou suas redes sociais Para contar aos seguidores Que estava com 5 filhos doentes E que só um estava bem de saúde Cazarré e a esposa estão Com Maria Guilhermina internada E em casa tem mais 4 crianças doentes Juliano Cazarré contou aos internautas Que Vicente está com sinusite Gaspar com dor de ouvido E Madalena com febre Estevão também apresentou febre E Inácio foi o único que escapou Fique aqui os meus sinceros sentimentos Para a plena recuperação dos filhos do ator Juliano Cazarré Se Deus quiser, vai dar tudo certo Se você acredita, digite amém nos comentários A próxima notícia é sobre a cantora Joelma De 0 a 10, qual nota você dá para ela? Opina nos comentários A cantora Joelma estava se apresentando em Bibão na Espanha Quando sofreu uma queda no palco Ela teve uma lesão no tornozelo E por isso precisará ficar em uma cadeira de rodas Nas próximas apresentações A artista cancelou alguns compromissos Entre eles a ida a programas de televisão No entanto, a agenda de show Seguirá sem nenhuma alteração E a pensar das limitações físicas Ela se apresentará para os fãs E de acordo com o portal Notícias da TV A cantora Joelma terá profissionais de saúde A sua disposição durante os shows Para poder ter sessões de fisioterapia Durante os intervalos O incidente ocorreu no último domingo No mesmo dia, ela foi ao médico O próximo show da artista Será nesse sábado no Pará Ela se apresentará para uma multidão Em sua terra natal Santarém no Pará E está bem animada Pois já ficou cinco dias descansando Joelma aproveitou esta folga Para invertir no tratamento E assim se poder recuperar o quanto antes O portal Léo Dias revelou Que o boletim médico confirmou Que a famosa caiu no palco Enquanto se apresentava na Espanha Os médicos recomendaram A cantora que ela fique em cadeira de rodas Para não complicar o seu quadro Paciente com esse tipo de torção Precisam ficar com o membro Totalmente imobilizado Segundo o ortopedista Que está acompanhando o caso de Joelma A cantora sofreu uma entose Classificada entre leve e moderada A loura está se sentindo muito ruim Dores quando caminha E tornozelo ainda está inchado Fiquem aqui os meus sinceros sentimentos Para a plena recuperação de Joelma A nossa última notícia é lamentável Infelizmente acabou de ser anunciado Uma grande perda no meio musical Deixando milhares de fãs em lágrimas Faleceu agora há pouco O vocalista e líder da banda Brujeria John Lep Mais conhecido como João Brugio Ele se foi aos 61 anos de idade É com profunda tristeza Que temos que anunciar Que o nosso líder João Brugio Faleceu hoje Comunicou a banda Por meio do Facebook Foi explicado na oportunidade Que João Brugio Sofreu um ataque cardíaco Na manhã E depois de um dia de folga da turnê Ele foi levado às pressas Para o hospital Mas a pensar Dos maiores esforços Da equipe médica Ele não resistiu Fique aqui os meus sinceros sentimentos E que Deus possa confortar Os familiares Amigos e fãs É isso aí pessoal Ficamos por aqui Um grande beijo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo